Eu costumo dizer que o homem de sucesso é aquele que consegue ganhar mais do que a mulher consegue gastar. O homem de sucesso. A mulher de sucesso é aquela que casa com esse homem. Vocês têm que entender que o equilíbrio financeiro faz parte do processo da formação da família. Por quê? Porque seus filhos se alimentarão e vocês se alimentarão dessa responsabilidade financeira que vocês desenvolveram. A gente não precisa ser rico para ser feliz. Não precisa ser rico para ser feliz. Mas precisa ser equilibrado. Você precisa entender qual é o teu alcance. Os antigos diziam tem que jogar o chapéu onde tua mão alcança. Você tem que entender que cada passo é cada passo. A vida da gente é desenvolvida, o casamento é feito, é construído em doses homeopáticas. Por quê? Porque a pessoa, quando está debaixo de um aperto, de uma pressão, o emocional dela se torna mais suscetível a ser influenciado negativamente. Então, sejam inteligentes. Aproveitem essa sinergia que a Bíblia fala e multipliquem o potencial de vocês. Multipliquem o potencial. Saiba que esse potencial que vocês multiplicam, que vocês vão acumulando, é para o bem dos dois. É para o bem do casamento. Saibam administrar o casamento de vocês. A oportunidade da butaria de vocês. Música Amém. 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 Amém.